Eu estou lendo um livro que tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Em um determinado momento ele pergunta, você é um termômetro ou é um termostato? Isso se referindo à vida. Então, essa pergunta eu faço para você. Você na sua vida se comporta como um termômetro? Um termômetro é aquela pessoa que está apenas dizendo, olha, as coisas estão ruins, aí você fala das coisas negativas, tão boas você fala do que é bom. E quando você é termostato, você está influenciando na temperatura, ou seja, você não faz apenas, não é uma pessoa que fala da temperatura sem influenciar nela. Então, eu convido você a ser mais termostato do que termômetro, ou seja, você influenciar a sua realidade, você se transformar como ser humano, você se aprimorar como ser humano e de maneira autoconsciente você provocar um efeito na realidade, ou seja, você construir, você fazer parte da construção de uma nova realidade. dessa forma você será mais termostato do que termômetro.